Hoje eu tenho 36 anos de idade, mas essa história começa quando eu tinha 16. Eu conheci o meu atual marido e começamos a nos relacionar. 4 anos de relação, quando eu fiz 20, a gente teve a nossa primeira filha. Mas a gente só foi morar junto depois que ela já tinha 2 anos de idade. Porque eu tava estudando, formando e correndo atrás dos meus sonhos. Eu sempre me sentia uma mãe ausente, por não querer desistir das minhas coisas. E o meu marido, ele é 9 anos mais velho do que eu. Então ele já tem uma carreira estável, a vida tranquila. Então ele conseguiu dar mais atenção pra nossa filha, se fazer mais presente nos estudos. Mas eu sempre quis ser mãe novamente, sempre guardei essa vontade dentro do meu coração, sabe? Tipo numa caixinha. Porque quando eu falava sobre isso com o meu marido, ele não queria ter outro filho. Pra ele tava bom do jeito que tava, então eu não tocava muito no assunto. Embora a gente tivesse algumas brigas acaloradas, a gente tinha uma família tranquila. A gente sempre viajava, curtia, nos divertíamos, ríamos bastante. E nos dávamos muito bem. Então, aconteceu que um dia, eu comecei a sentir muita dor nos meus rins. E eu tive que ficar internada, fiz uma tomografia, o médico me perguntou qual a possibilidade de eu estar grávida. Eu disse que nenhuma. Embora eu já tivesse parado de tomar remédio muitas vezes e a gente não quisesse ter filhos, e eu não, a gente não se cuidava também. Mas na minha cabeça, não. E aí ele pediu um beta que deu negativo. Então, a gente continuou, prosseguiu os tratamentos. E depois de uns 10, 12 dias, eu fui fazer o exame. Na verdade, minha menstruação atrasou. E eu decidi fazer o exame pra confirmar. Porque eu senti se minha menstruação tá atrasada, deve ser. E aí, eu descobri que sim, eu estava grávida. Meu coração se inundou naquele segundo. De tanta felicidade. Sempre quis. Sempre foi meu sonho. Mãe é uma coisa que, por mais que eu não estivesse ali naquele momento adolescente da minha filha, eu queria viver tudo de novo que uma mãe vive, sabe? Engravidar, gestação. E foi quando a gente ia pra uma festa. Eu e meu marido. Ele foi na frente, eu fiquei atrás com uma amiga e contei pra ela. E ela me falou, ó, não fala hoje, agora, nesse momento. Espera um momento mais delicado, né? Pra você contar direitinho. Até porque ele não estava preparado pra ser pai, né? E eu, não, beleza. Cheguei. Quando o meu marido pôs o pé na sala, ele me perguntou, o que que foi? E eu respondi, eu tô grávida. Acho que eu falei num momento inoportuno. Ele bebeu muito. Ele ficou muito mal. E no outro dia, quando nós fomos conversar, ele me falou que ele já tem 44 anos de idade. Que a nossa filha já tá pisando na adolescência. E que a gente ia ter que começar tudo de novo. E que ele já não sentia mais que ele tinha idade pra começar de novo. E, claro, eu entendi ali, naquele momento, a dor dele. Mas não tinha mais o que fazer. E a cada conversa, a cada notícia que a gente dava pra outras pessoas, a felicidade do outro também impactava a nossa. E ele foi se acostumando com a ideia. E de pouco a pouco foi ficando tudo bem. E o mais legal de tudo, é que a minha patroa descobriu a gravidez no mesmo dia que eu e nós estávamos da mesma semana. Então, era muito legal. Aquilo no escritório era um acontecimento. Então, a gente começou a levar aquela gestação de uma forma muito gostosa. E eu lembro que a gente acabou viajando. Nós fizemos uma viagem em família. Eu, ele e a nossa filha. Foi muito divertido. Passamos o final de semana incrível. A gente falava o tempo inteiro do bebê. A gente falava sobre a ideia, sobre tudo que a gente ia viver. Eu já tinha certeza que era um menino, né? Porque eu tinha meu menino e queria o meu menino. E quando nós voltamos de viagem, era bem ali no dia do decreto da pandemia. Então, a gente estava nas preparações do home office, né? De trabalhar em casa. De cada um na sua. De não ter contato. Aquela loucura. E foi quando a gente começou a se organizar total. E tudo começou assim. E aí, eu comecei a mandar fazer os móveis planejados. O enxoval. Estava um pouco apreensivo. E passando muito mal por conta da gestação. E também acreditava que a pandemia deixou todo mundo meio aflita, né? Mas eu fui fazendo tudo, organizando tudo. E eu estava fazendo exames, fiz a morfológica, ok. E quando eu fui fazer a sexagem fetal, eu não conseguia o resultado. Porque tinha uma demanda muito alta de exame de covid. E nessa mesma época, o meu marido, ele ficou com suspeita de covid. Até sair o exame dele, ele teve que ficar isolado no quarto da nossa filha. E a nossa filha ficou no meu quarto, né? No nosso quarto comigo. Com a gente, né? Com o irmãozinho dela também. E eu lembro que nessa madrugada, eu tive uns sonhos muito pesados. Assim, eu acho que é normal de mãe. Aqueles sonhos meio bizarros, né? E de morte. De coisas assim. Mas eu acordei meio apreensiva. E me libertei daquele sentimento. E fui fazer os meus exames que faltavam. Como a gente não estava conseguindo ir em hospital por conta de pandemia. Estava tudo muito difícil de atendimento. Eu falei para o meu marido, né? Para ir comigo, para fazer o exame. Para escutar o coraçãozinho do bebê. Nessa altura, eu estava com 17 semanas já. E eu sempre fui muito independente. Então, todos os outros exames que eu fiz, foi tudo sozinha. Eu fui dirigindo. Eu queria que o meu marido tivesse ido, mas não deu. Então, nessa consulta, eu lembro que eu cheguei no hospital. E o médico falou assim, não tem como você fazer esse exame aqui. Se você quiser fazer, você vai ter que ir lá para esse hospital. E era do outro lado, né? Da cidade. Estava chovendo muito esse dia. E o meu marido falou, pode, vamos marcar para amanhã. Outro dia, remarca esse exame. E eu não sei. Porque eu falei, não. Eu bati o meu pé. E falei, eu vou sozinha. Nem que eu vá de Uber, de ônibus. Mas eu vou. Então, nós fomos até essa maternidade. Quando a gente chegou lá para fazer os exames. Eu lembro que eu estava muito feliz. E eu deitei na maca. E eu falei para o médico não falar o sexo do bebê. Mesmo já sabendo que ele é um menino. Para ele anotar no papelzinho. Porque eu queria descobrir junto com o meu marido. E na hora ele falou assim, calma que eu estou medindo o tamanho do bebê. Não, tá bom. Aí ele falou assim, seu marido está aí fora? Falei, tá. Ele foi lá e chamou o meu marido. Eu lembro que a gente estava rindo assim, um para o outro. Ele virou e falou assim, eu não tenho boas notícias. O seu bebê está morto. Eu sei que eu queria ficar trancada na sala. Mas ao mesmo tempo eu queria sair correndo. Mas eu não queria transbordar aquela tristeza para tantas barrigudinhas que estavam na sala de espera. E eu queria fugir, correr, gritar. E eu liguei para minha mãe. Falei para minha mãe que tudo tinha acabado. E liguei para minha obstetra. E a minha obstetra pediu para eu na maternidade fazer o exame para confirmar tudo. Meu marido foi atrás de mim, me acalmou. Me ajudou a me controlar. E aí eu fui, fiz o exame. E foi confirmado tudo que o médico tinha falado realmente. Foi um aborto natural. Então, eu poderia escolher ficar internada ou voltar para casa. E por ser um aborto natural, não tinha risco do feto infeccionar dentro de mim. O perigo é quando é um aborto provocativo. Que não é o meu caso. Então, eu prefiro voltar para casa porque eu precisava conversar com a minha filha. Que tinha que organizar as minhas coisas. E eu mandei mensagem no grupo do escritório falando o que aconteceu. E depois eu tive que cancelar tudo. Os móveis, o enxoval, a decoração. Tipo, tudo, né? Porque o meu bebê estava morto. E a gente marcou o dia para eu poder fazer a dilatação, né? Para tirar o feto. E eu lembro que eu fui para o hospital. E o meu marido, ele não podia ficar internado comigo. Porque ele era homem, né? Na verdade, eu não queria ficar internado com ninguém. Eu pedi para ficar sozinha. Eu estava tão desolada. Tão mal. E minha mãe queria muito ficar no hospital. As pessoas queriam. Mas minha mãe de idade. Era pandemia. Não era um lugar seguro. O hospital não era um lugar seguro na pandemia. Então, foi tudo muito, assim, diferente. E eu lembro que eles injetaram dois comprimidos em mim para a dilatação, né? Do colo do meu útero. E eu lembro que eu estava sentindo muita dor. Muita, muita. Eu senti uma cólica, assim, insuportável de dor. Era uma dor horrível. E no outro dia, o meu marido veio aqui. A gente ficou junto. Eu falei para ele tudo o que eu estava passando. A enfermeira falou que era um processo. Não tinha muito o que fazer, né? Essas eram as etapas. Eu lembro que eu me despedi dele. E eu senti uma cólica que eu nunca senti na minha vida. Nem quando eu senti contração. Quando eu estava grávida da minha filha. Eu não sabia que dor era aquela. E quando deu meia-noite, eu comecei a urrar de dor. De tanta dor. Eu urrava, assim, tipo... Tipo, latejava. E aí, ligaram para minha irmã. E minha irmã foi lá para me dar a mão. E ela chegou. Ficou o tempo inteiro segurando a minha mão do meu lado. E ela sempre reclamava. Tentando entender a justificativa. Desse sofrimento, sabe? Mas a enfermeira já tinha falado. Então, teve uma hora que me deu vontade de ir no banheiro. E eu sentei, sabe? E quando eu sentei no vaso, eu senti uma coisa caindo dentro do vaso. E eu chamei minha irmã. E aquilo era muito estranho que estava dentro do vaso. E eu pensei que poderia, claro, né? Ser o meu filho que caiu ali na hora. E aí, eu chamei a enfermeira. A enfermeira disse que ia tirar uma foto para mostrar para o médico. E aí, ela foi e deu descarga. Ela simplesmente deu descarga no meu filho, sabe? Tipo... Essa imagem é a imagem mais dolorosa. Tipo... Eu não conseguia... Eu não conseguia... Tinha sangue para todo lado. Não tinha lençol. Não tinha absorvente que segurasse aquilo. A minha placenta ficou pendurada, sabe? E eu sentia muita dor. E aquilo era louco. E eu lembro que era bem na troca de plantão. E graças a Deus apareceram duas enfermeiras maravilhosas. Que falaram que eu não precisava me preocupar. Que elas trocariam os lençóis. E cuidariam de tudo o tanto que fosse necessário. E eu lembro que eu fui passada para ir fazer a cirurgia. E quando eu passava por aquele corredor. Eu escutava o choro de alguns bebês. E eu sonhava em passar naquele corredor daquela maternidade top. Que eu estava com os meus filhos no meu braço, né? E eu não vivi isso. E depois eu lembro que... Quando eu abri os meus olhos. Depois da cirurgia. A primeira coisa que eu perguntei para o médico foi... Eu vou poder ser mãe novamente? E os médicos são tão frios. Eles são tão... Sabe? Aquele jeito deles. Eles não dão esperança, né? Então... Eu tive que ficar internada mais uns dias no hospital. E... Eu saí bem no dia das mães. Que para mim foi muito triste. Saí no dia das mães sem o meu filho no braço. Sabe? Sabendo que eu... Eu perdi o meu bebê daquele jeito. E... Depois daí foi muito triste para mim. Eu chorava 24 horas por dia. E... Eu lembro que foi muito triste. Porque o meu marido testou positivo para o Covid. Então ele teve que ficar isolado de mim quando eu cheguei em casa. Então... Era no meio da pandemia. Meu marido estava isolado. Eu não podia receber visita. Nenhum abraço. Nenhum afeto. Nenhum carinho. Tão sozinha. Eu sofri muito. Eu não conseguia. Sabe? Fazer nada. Até eu... Decidi que eu... Tinha que voltar a trabalhar. Para encher minha cabeça. Fazer alguma coisa. Mas eu chorava em todos os lugares que eu ia. Em todos os momentos. E... Eu sempre fiquei com aquela esperança de ter um filho novamente. Toda vez que eu falava isso para o meu marido. Ele desconversava. E a gente começou a brigar. E a gente começou a brigar muito. Começamos a brigar dia e noite. E... Ele sempre deixava claro com todas as letras. Que ele não tinha a intenção de ter outro filho. E isso sempre me fazia muito mal. Porque... Eu não queria ouvir aquilo. Também era o meu sonho. E... As pessoas sempre vinham. E tentavam me conformar. Falando... Ai, mas a fulana perdeu quando está fora da barriga. Ai, mas a fulana perdeu na hora do parto. Ai, mas a fulana... Eu entendo que as pessoas falam isso para tentar... Amenizar a minha dor. Mas... Eu já cheguei a pensar que eu preferia ter... Que eu preferiria ter visto o meu filho morto no caixão. Do que ter visto o morto do jeito que eu vi. E ter pelo menos ter pego ele no meu braço. Sentido o cheirinho dele. Ter olhado o rostinho dele. Porque eu não tive a oportunidade disso. E muitas pessoas também falam sobre a minha filha, né? Porque eu também tenho outra filha. E eu a amo incondicionalmente. Eu sou louca pela minha filha. Ela é minha vida. Mas ela não vai preencher o vazio do outro. Porque hoje eu entendo que... Ninguém toma o lugar de ninguém. Nenhum filho toma o lugar de outro filho. Cada um tem o seu espaço dentro do coração de uma mãe. Eu lembro que quando eu fiquei sozinha na maternidade. Que eu falei que eu não queria ninguém perto de mim. Eu ouvi um reggae que falava muito sobre... De nos levar para um lugar de paz. Sabe? Nos levar para um lugar de luz. E em momento algum eu questionei Deus. Muito pelo contrário. Eu sempre agradeci a Deus por me permitir sentir tamanho amor. Por me sentir tamanho... Sabe? Isso sempre fez muito bem para mim. Então eu fiz uma arvorezinha. Coloquei o nome do meu filho. E coloquei uma frase que eu acho muito linda. Sobre isso, né? Sobre já. E eu ainda acredito que eu... Ainda tenho esperança, né? Cada mês que eu ainda vou ter um filho. Que eu ainda vou engravidar novamente. E que eu vou conseguir talvez acalorar essa frieza. Essa tristeza que eu carrego no meu coração todos os dias. Se eu tivesse um bebê arco-íris. E... As vezes eu sinto que o meu marido... Não sei se está certo eu culpar ele. Mas as vezes eu sinto que ele não carrega o peso que eu carrego. Que a minha dor é inválida para ele. Porque ele não esteve presente no dia que eu vi a cena. Que a minha irmã viu. Ele não viu o tanto que eu sangrei. Ele não viu o meu sofrimento. Então ele não sabe o que eu passei. E o pior é que as vezes eu sinto que ele... Sinte até um alívio... Dessa criança não ter vindo. E isso me dói muito. E eu confesso que eu já não olho para o meu marido mais com os mesmos olhos. E as vezes eu sinto que... Aquela família margarina que eu sempre acreditei ter... Na verdade é um fracasso. Oi, My Cats. Tudo bem com vocês? Hoje eu venho conversar com você que perdeu uma pessoa muito querida na sua vida. Muitas das vezes a gente não entende o porquê, né? Dói. Machuca. E eu acredito que todo tipo de terapia... Igual ela fala na história, né? Eu não conto. Essa história é muito rica em detalhes. Mas eu espero ter contado ela da forma correta. E ter trazido tudo que realmente é impactante na história. De observar que ela precisa de cura, né? Eu acredito que todas as mães que perdem um filho precisam de cura. E um segundo filho, um bebê arco-íris, é uma cura também. Mas se caso um bebê arco-íris não venha... Precisa de ser buscado outros meios, né? Então não sei se você conhece... Constelação Familiar... Terapia Holística... Reiki... Tem muitos meios de você trabalhar a sua espiritualidade... Pra você não deixar com que esse sentimento ataque o seu dia-a-dia. E mude a sua visão de vida. Mude os seus objetivos. Ou apague o seu brilho. Eu acredito que essa criança, ela quer te ver com felicidade. Ela precisou vir... E a missão dela foi feita. A gente tem que entender assim... Alguma coisa, com algum propósito, essa criança veio. Então é melhor a gente focar em qual foi o propósito. O que você mais aprendeu? O que é de legado que essa criança deixou? O que você pode carregar de positivo dessa criança? Você carrega ele no peito, no coração. Sempre fala pra todo mundo que você tem dois filhos. Tá certíssimo. A gente não pode perder um filho e porque ele morreu a gente não contar com ele. A gente precisa eternamente de contar com ele. E ela fala isso. É lindo, inclusive, ver o amor que ela tem por essa criança. O prazer que ela tem em ser mãe novamente. Isso é muito lindo. Isso é admirável. Eu desejo que você cure. Você encontre o caminho. Né? E o que essa enfermeira fez, eu acredito que se chama negligência. Não sei se caberia um processo ou não, mas talvez aconteceria. Mas não pra gente vingar, mas sim pra gente alertar e sempre conscientizar as pessoas, né? Ela ter simplesmente ido ali e dado descarga. Entende? Acho que isso foi muito... Melhor... Nem sei. Fiquei impactada com essa história. Mas é isso, gente. Se vocês também perderam alguém, me manda sua história pra contar aqui no canal. Se vocês puderem deixar uma mensagem de prosperidade, de esperança, de abundância. Ou quem sabe até sua experiência nos comentários. Pra essa mãe estar lendo. Vamos confortar o coração dela. Sinta-se tocada. Sempre pelo Espírito Santo. Que Deus te toque. Que Deus te ilumine. E que ele preencha o seu coração. Entenda que seu filho foi luz. Ele é luz. E a gente tem que enxergar ele como uma estrelinha. Como uma luz de verdade. Não com sofrimento. Senão essa criança vai ficar sofrendo de longe também. Acho que não é isso que ela quer. Curta, comenta, compartilha. Se inscreva no canal. Um beijo. E até o próximo vídeo.